Beleza, hospital de campanha concluído, junto com a decifração ali da auxílio de Bacnas, vamos continuar fazendo aquilo. E bom, aqui, vamos lá, nosso próximo hospital de campanha. Esse daqui não tem mais nada aqui pra gente fazer, então vou botar ele ali em artilharia mesmo, tá? Mas de qualquer forma, o que acontece aqui? A gente tá fazendo o seguinte, minha agência de inteligência tá fazendo ali o trabalho de pegar as cifras da Romênia, que a gente vai atacar eles ali, tá? Eu tô parado por enquanto, acumulando ali combustível, deixando minha mão de obra se recuperar, beleza? Ah é, vocês me perguntaram se eu não tinha, se eu tinha me esquecido das bombas, não esqueci não, elas tão sendo produzidas ali, ela demora mesmo, tá? Tá, esse 65% dela terminaria de ser feita, fora que eu tô fazendo ali os relatores nucleares também, vamos ver aqui. Tá, então, inclusive vou deixar um pouquinho mais próximo ali, tá, esse daqui aqui, beleza? Beleza. Enfim, deixa assim sendo feito, a nossa parte aqui de comércio tá boa, beleza? Beleza, então, velho, pra ser sincero aqui, a gente tá bem demais, tá? Eu não tô com falta muito de equipamentos, doutor? Equipamento de suporte tá em falta e tanque leve também, fora, bom, os caças ali já tão quase resolvidos. Foi o último? Foi. Foi o último material estratégico, então a gente vai começar a produzir eles. Tá, de resto, terminamos. Tá, não tem absolutamente mais nada aqui pra eu pesquisar. Tá, então, vamos fazer o seguinte? Inclusive, mais nada mesmo? Mais nada mesmo. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou começar aqui a pesquisar coisas aleatórias, só pra não ficar parado, porque eu não gosto muito daquela aba ali não. Tá, enfim. Tá começando... Ê, caceta, boa! Tá, tá? Vou aproveitar isso aqui pra atacar, então. Vamos lá, deixa eu mandar que eles atacarem com tudo. Beleza, algumas regiões eu devo conseguir, outras nem tanto. Eu vou vir aqui na minha parte de produção, tá? Eu vou aumentar aqui pra 5, eu vou aumentar aqui pra 5 também. Eu vou reduzir 2 ali dos caças, obviamente. E eu vou fazer o seguinte, só pra ter uma noção como é que tá. Deixa eu retirar aqui dos caças, retirar aqui do apoiar aproximado. E eu vou começar a fazer os bombardeiros de guerra. Aqui, bombardeiro estratégico. Beleza, vou fazer aqui o máximo que a gente conseguir. E é isso aí. Tá? Aqui tá tudo certinho do jeito que deveria estar. Beleza, artilharia 3. Vamos lá, fazer a próxima. Então, é isso aí. Vamos ver onde eu consigo pegar, se eu consigo separar eles aqui. Provavelmente eu consigo. A gente tá atacando no inverno. Tem algumas regiões aqui que são favoráveis pra gente. Mas eu tô reparando aqui que tem algumas que nem tanto. É mais por causa de combustível. Tá? Mas aqui, esse canto, essa fronteira aqui tá bem tranquila. E a gente vai se aproveitar disso. Deixa eu ver se eu consigo cercar eles aqui. Graças a Deus. Tá, eu acho que tá tranquilo, pra ser sincero. Vou até dar reforço aqui. Tá, e onde é que tá a minha superioridade aérea? Aqui. Já acho que aqui não é mais tão necessário. Nessa parte. Deixa eu retirar eles daqui. E fazer o seguinte. Botar aqui. Vou dar favor aqui. Porque aqui a gente não tem lugar, né? Pra colocar as meio escassas. Vamos lá. Support aérea aproximada. Eu vou botar aqui também. Se bem que acho que esse aqui dá pra botar mais próximo. Beleza? E não fica ali com problemas. E a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Bases aéreas. Eu quero 10 aqui. Pode ser aqui mesmo então. Não tá... Constrói, tio. Não quer construir. Oxi. Vamos lá. Vou botar ali com prioridade. Tá, eu vou precisar fazer elas em alguns cantos. Porque aqui também não quer construir. Ah, desisto desse jogo. Vamos lá. Eu fico apertando, mas não vai, sabe? Tô vendo ali como é que tá a minha mão de obra nesse caso. Ok, cercamos eles. Vamos lá. E vamos lá. Aquele ali tá defendendo. Não tem problema não. Desse comparação com o Silvio de Máquinas concluído. Vamos fazer o próximo ali. Tá. A Romina aqui vai ser rápida de ser pega. Eu imagino. Tá. Aqui também é bugar. E dá pra gente se expandir bem. É. A Grécia não entrou na guerra não. Entrou. Mas ela tá bem ali. Tá de boa. Conseguiram se defender. Tá. De certa forma aqui. Eu acho que vou ter que mandar o exército... Laranja e o azul pagarem. Vamos utilizar só o vermelho mesmo. Não só por causa do nosso combustível. Mas pra gente poupar também mão de obra nesse tempo, cara. Tá. Deixa todos eles ali se planejarem. Tranquilo. A gente foca só nesses daqui mesmo. Aqui eles tão atacando. Tá. Frankfurt. Dá pra gente pegar, velho. Eu só tô com um problema de... É. Deixa eu fazer o seguinte. Mandar eles pagarem. Tá. Mandar todo mundo pagar, na verdade. Eu vou fazer combates manuais mesmo. Aqui tá indo, né? Que é o que venha pra cá. Esse aqui tá indo pra lá. Beleza. Tá. Então... Eu vou deixar assim do jeito que tá. Vamos fazendo combates manuais mesmo. Esse aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo mandar eles atacarem aqui. Não. Ali eu não tenho superioridade aérea. É porque eu tô querendo fazer o seguinte. Tô querendo mandar esse daqui pegar aqui. Esse aqui eu devo conseguir, tá? Aí eu cerco aquelas divisões dali. Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Hum... Aproveitar que eles saíram daqui. Eu preciso dessa região daqui mesmo, pra ser sincero. Então o restante ali é... É dispensável. Aqui já tá sendo feito. Beleza. Eu vou precisar de mais caças aqui pra... O problema é que eu não tenho caças o suficiente pra todas as minhas regiões de ataque, tá? Porque a gente se expandiu bem. Mas... Existe um limite aqui das coisas que a gente pode fazer, sabe? Deixa eu mandar eles pararem. Porque eu tô vendo que eles tão atacando ali em cima. E o ideal ali é eles só se defenderem. Aqui nós pegamos. Vamos lá. Ataque aqui. Junto com esse aqui. Esses dois aqui em conjunto devem ser o suficiente pra gente conseguir. Não ter organização suficiente aqui pra essa região. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se agora eu consigo ali superioridade aérea nessa região. Se eu conseguir... Deve ser mais suave. Tem só dois ali. Vamos lá. Deixa eu mandar esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Acho que isso aqui deve ser o suficiente. Tá, superioridade aérea na região nós já temos. O total importante aqui agora é eu conseguir pegar aquela maldita província. Acho que consegui. Como eles tão atacando aqui, a gente vai atacar aqui. Pra evitar deles conseguirem pegar aqui essa região. Aqui parece que nós pegamos, tá? Vamos lá. Eu dei quando isso acontece. Vamos lá. 66, 70. Tem que ser rápido, velho. Tem que ser rápido. Beleza, pegamos. Será que eles aqui? Aqui já pode parar. Dar reforço aqui. Aqui, tô quase chegando lá, tá? Eu acho que eu consigo chegar pro embeira do que eles. Beleza, consegui. Ok. Descerpação com o auxílio de máquinas. Vamos lá. Ataca aqui. E deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber a próxima. Escola de cifra do governo aumenta só o nosso nível de criptologia, né? Eu não quero isso daqui, não. Então, acho que eu vou botar só contra a inteligência mesmo. Aqui eles tão atacando aqui, tá vendo? Manda um pra cá e esse aqui vem pra cá. Porque ele tá quase chegando ali já. Beleza? Tranquilo. Agora o ideal aqui é só a gente pegar eles aqui mesmo. Vamos dar reforço aqui. Certo? Só a gente pegar eles ali e suave. Aqui pra baixo, eu acho que dá pra eu cercar eles em alguns casos. Mas eu vou precisar de superviórdia aérea pra isso. Então deixa eu só pegar aquela região dali e depois eu vou focar aqui embaixo. Na verdade, já peguei. Então a gente volta a focar aqui embaixo. Tá? E esses daqui, eu já quero tirar eles dali e mandar pra cá. Mas a gente consegue pegar toda essa região daqui. O nosso alcance tá muito bom, então eu não vou reclamar não. Tá? Eu vou precisar pegar essa daqui de baixo. Aí eu acho que já é muito do meu alcance, né? Não, não é não. Hum, você não é. Beleza. Vamos ver regiões aqui que dá pra gente pegar, que dá pra gente cercar eles. Isso aqui é uma região de planícies. Planícies é fácil da gente pegar. Só vou precisar sair daqui. E focar aqui. Beleza? Se a gente conseguir pegar eles ali, é tranquilo. E dar reforço aqui. A gente vai ficar aqui cercando eles, tá? Não vou mandar ninguém atacar. Fica só fazendo esses esquemas daqui mesmo. Porque é isso daqui que a gente vai conseguir derrotar eles. Aqui eu acho que eu consigo cercar. Pelo menos eu acho que foi um cerco. Foi. Vamos lá. São cinco aqui. Manda reforço. Nesse daqui, ele tá vindo pra cá, tá vendo? Mano, manda-se um ataque aqui. Esses dois vêm pra cá. Eu quero pegar essa região dali. Beleza? Chegou ali, tá começando a defender. Ataca aqui. Isso aqui, ataca aqui. Só como reforço mesmo. Não é pra atacar direto não. Beleza? Aí tá. Aquilo ali é rápido de ser feito. Beleza, tranquilo. Tá, já. Vamos ver aqui outras regiões que dá pra gente cercar eles. Acho que só essa daqui mesmo. Deixa eu mandar eles atacar a arranha aqui. Que eu acho que se eu conseguir pegar essas duas regiões daqui fica mais fácil. Essa daqui eu não queria não. Só queria prender eles aqui. Se eu pegar essa daqui. Deixa eu mandar eles atacar a arranha aqui. Se eu pegar essa daqui. Eu consigo cercar eles ali. Ou em Zovia ou aqui. Tá, mas eu acho que essa daqui eu pego primeiro. Aí eu cerco aquelas quatro. Ok. Esse daqui eu quero que ele venha pra cá. Depois eu pego o Zovia. O importante é pegar aqui primeiro. Tá. Não importa. Pegamos aqui. Então vamos lá. Deixa eu dividir um pra atacar aqui. E o outro pra atacar aqui. Nesse caso. Eu quero que você ataque aqui. E essa daqui vai dar reforma. Tá, aqui eu tô quase acabando. Vamos lá. Essa região toda. Superioridade aérea. Por um instante tá suave. Eu tô sempre de olho aqui, tá? Na minha defesa. Combates que eu tenho ali defensivos. Eu tenho que ficar de olho. Se eu vier pra cá. Eu tô imaginando aqui o que eu consigo fazer, tá? Pra reduzir o nosso front. Se eu vir pra cá e começar a afunelar eles pra cá. Nesse rio. Fica mais fácil ali da gente. Conseguir. Diminuir a nossa front line. Tá, então é justamente isso que eu vou fazer. Aqui em cima não vale a pena eu atacar. Porque é uma região montanhosa. Então fica só aqui nessas regiões mesmo aqui se defendendo, tá? Não tem problema não. A gente vai focar aqui. Aqui já é uma região montanhosa também. Tá. Já é meio ruim ali da gente pegar. Mas se eu conseguir cercar eles, facilita bastante. Deixa eu vir pra cá. Esse daqui. Tá. Eu vou vir pra cá. Vamos ver se eu consigo cercar a sua via. Se eu não conseguir. Eu vou ver o que que eu faço. Então eu reparando que aqui não tem combustível, velho. E não é por falta ali do comprimento logístico. Então deixa eu ver aqui nas minhas edificações. E vamos lá. Porque aqui não tem ligação. Tá. Essa área daqui não tem. Vamos pegar a Zofia. A Zofia deve ser ali um centro... Aqui deve ser uma base de abastecimento. Vamos ver. Isso aqui ficou aqui. Pode voltar a ficar aqui. Beleza. Pegamos. Vamos lá dar uma olhadinha. Inclusive pegamos ali fábricas militares, né? Nesse caso. Vou começar a fazer aqui o chassi de tanque moderno. Bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comércio. Comércio não. Como é que era? Edificações. Ferrovias. Ok. Ok. Temos isso daqui. Mas por que que não tá funcionando? É daqui até aqui, né? Ah, velho. Tá trabalhando. Vamos lá. Deixa eu botar aqui pra... No máximo. Ver se isso aqui resolve esse nosso problema. Acho que deve resolver. Defesa passiva. Vamos lá. Junto ali com o treinamento de avançadas forças especiais. Vamos continuar fazendo aquela defesa. Até o máximo ali que a gente conseguir. E é isso. Vamos lá. Continua aqui no máximo. Eu vou avançar por aqui, velho. Tá. Eu acho que eu consigo cercar eles assim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Deixa eu ver se com uma única divisão eu consigo empurrar eles ali. Tá. Não vou arriscar não. Bando duas divisões. Porque eu vou pegar essas áreas aqui de planície. Tá. As áreas de planície ali é mais importante pra mim. Mandar eles atacarem aqui. Pra cercar eles. Tô vendo aqui quais regiões seria bom da gente pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa. Provavelmente não. Ainda mais porque eu não tenho superioridade aérea ali. Tá. Mas deixa eu ver. Esse aqui de dois. Manda um pra cá. E o outro pra cá. Vou pegar ali aquela cidade. Beleza. Aqui é rápido da gente conseguir. Tá. Deixa eu ver o seguinte. Eu acho que por enquanto aqui tá tranquilo. Como eles estão se movendo. Vou mandar eles atacarem aqui. Esse aqui ataca aqui. Esse daqui. Não vale a pena a gente sair daqui dessa região não. Tá. Por enquanto eu vou deixar assim do jeito que tá. Daria pra eu cercar eles aqui por baixo. Mas eu acho que eu tô mais interessado em cercar eles aqui por cima. Deixa eu vir aqui nessa cidade. Eu preciso dessas duas cidades aqui pra ser sincero. Por causa das ferrovias. Tá. E aí eu deixo eles sem combustível. Tá. Aqui vamos fazer o seguinte. Estão atacando ali né. Deixa eu atacar aqui. Vou mandar essa da vinha pra cá. Ali. Até aqui essa região. E aqui eu vou botar a superioridade aérea nessa região daqui. Vamos lá. Porque agora nessa parte montanhosa aqui vai ser meio chato da gente pegar mesmo. Ok. Conseguimos aqui pegar essa região. Vamos lá. Ali eles ficavam parados. Beleza. Esse daqui eu preciso ficar parado um tempinho mesmo. Vamos lá. Vai, 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 vai. Grazo. Tem que pegar aquela região ali logo. Deixa aqui. Não dá problema nenhum. Vai filho. Por que que tá demorando tanto? Beleza. Aqui nesse caso eu vou botar o confronto final. Tá. Porque tem algumas regiões aqui onde a gente vai precisar pegar rápido. Ok. Romênia legionária capturada. A gente só precisa pegar essa região daqui. Tá. Não foge filho. Não foge. Tá. Vocês vão ficar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa região aqui rápido antes deles. 89, 90. Vai filho. Tá quase. Ok. Cercados. Volta a pegar ali. Esses daqui. Aqui. Tá. Ok. Aqui a gente já vai pegar. Aqui são mais seis, sete divisões que a gente consegue derrotar. Aqui em cima. Tem algumas regiões que dá pra gente atacar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Algumas eu consigo. Superioridade AR nessa região tá fraca. Então vamos trocar. E já é pra focar aqui. Aqui dá pra gente cercar eles também. Tá atacando aqui. Poxa. Por que que eu não consigo atacar aqui? Não sei. Mas deixa eu mandar a outra então virar aqui. Ali foi cercado. Beleza. Esse daqui ataca aqui. Se eu chegar aqui rápido. Tá. Não deu. Essa região aqui é minha por sinal? É. É minha. Tá controlada ali por mim. Então vamos lá. Eles já estão cercados. Tá. É só a gente pegar essas regiões daqui mesmo. Só preciso ficar de olho. Aqui dá pra atacar aqui. Esse daqui. Vamos lá. Vamos tentar dividir eles em dois. Aqui já. A Grécia tá atacando ali por cima. Esse aqui dá pra gente atacar aqui. Já que esse aqui tá atacando aqui. Tá bom. Eu quero só reforço. Beleza. Vamos lá. Aqui dá pra atacar aqui também. Eu tenho que ficar sempre de olho aqui né. Em algumas situações. É... Que a gente acaba se metendo. Aqui o ideal é eu separar eles em dois. Tá. Preciso pegar essas regiões daqui. Já que eles não estão pegando aquelas ali. Dá pra gente cercar. O ideal é a gente pegar essas duas daqui. Eu tô focando nas áreas de planície com certeza. Tá. Não tem nem por que eu não fazer isso. Então vamos lá. Na verdade esse aqui eu vou dar reforço aqui. É aqui meu filho. Já foi. Vou lembrar não. Esse aqui vai pegar aquela base R. E depois eu cerco eles ali. Tá. Eu acho que eu consigo pegar. Mas pra verdade eu tenho. Certo. Aqui nós já pegamos. O importante é cercar eles ali completamente. Eu tô vendo que aqui tem algumas regiões da União Soviética. Tá. Então também é cerco. Não tem problema não. Aqui. Aqui é ruim de pegar velho. Eu não queria forçar muito aqui não. Mas é necessário. Vamos pegar R. E esse aqui vem pra cá. Até porque eu não tenho tantas. Ok. Aqui eles já foram cercados. Vamos tentar eles pegar. Vamos tentar pegar eles aqui. Tá. Decidirão. Ser inteligentes. Pelo menos um pouquinho. Aqui nesse caso. Manda atacar aqui. Pra gente cercar eles ali. Isso aqui dá pra vir pra... Não dá não. Tá. Então o ideal é pegar aqui mesmo. Tá. Pra eu cercar aquelas divisões ali deles. Se bem que. Aquela cidade ali é mais importante. Tá. Eu preciso ficar de olho aqui velho. Algumas coisinhas que tá me atrapalhando. Aqui nessa área de cima tá suave. O problema é nas áreas aqui de baixo. Inclusive isso aqui já é a França Livre né não? Não. É quase. Essa região aqui de 10. Nível 10 de forte. Ninguém vai pegar. Ninguém é doido de fazer isso. Aqui. Não. Não, não. Vem pra cá. China como eles estão ficando do lado. Eu acho que eu consigo fazer isso daqui ó. Se eu cercar eles aqui. Obviamente eu tenho que retirar essa fronteira. Tá. Provavelmente eu vou parar de atacar aqui então. Ah, mas aqui já é... Aqui é a superioridade da Jeremia. Tá. Então dá pra atacar nos dois lados. Vamos lá. Vamos pra cá e pra cá. Vamos tentar empurrar eles. Pra algumas regiões aqui mais próximas. Tá. Da fronteira marítima. Ah, o problema aqui é que o fronte fica muito grande velho. Eu não queria isso daqui não. Tá vendo essa parte daqui? Isso aqui não tem o menor sentido da gente. Tá. Então recua. Deixa eles pegarem essas regiões daqui. Não tem problema não. Pode recuar. Tá. Eu vou cercar eles ali por baixo mesmo. Aqui ao invés de atacar aqui. Você devia ficar parado. Vamos lá. Aqui a gente vai empurrando. Certo. Vamos tentar empurrar eles aqui. Porque região que eu preciso pegar essa daqui. Vamos fazer nosso hospital de campanha. Cifra da Romênia foi completamente... Descifrada. Então vamos utilizar eles. Beleza. E bom. Vamos lá. Eu vou ter que refazer isso daqui. Tá. Porque senão a gente já tá perdendo aqui bônus de planejamento. Só tá errado né. Eu quero essas... Essas aqui velho. Vamos lá. Tá. Tá completamente errado isso aqui. Enfim. Deixa assim mesmo tá. Já não tenho mais pacientes pros bugs do jogo não. Vamos lá. Dá pra eu pegar a Human. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui tá vindo aqui né. Vamos tentar pegar essa região daqui então. Se bem que dá pra cercar eles. Se eu não precisar atacar aqui. Se eu atacar aqui ao invés. Vou utilizar aqui uma força de ataque. Pra ver se eu consigo empurrar eles em aqui algumas regiões mais interessantes. Bom. O ideal aqui é eu pegar essa cidade daqui. Tá. E depois a gente cera aqueles ali por cima. Então... Vamos fazer o seguinte. Mandar eles atacarem aqui. Não aqui em cima. Aqui embaixo. E esse aqui faz a mesma coisa daqui pra cá. Beleza. Esse daqui velho. Como eles estão atacando aqui. Eu vou atacar aqui. Que aí é um confronto múltiplo. Beleza. Aqui eu tô quase chegando lá. Peguei. Vamos lá. Mandar eles atacarem aqui. Tá. Vamos pegar... Vamos interceptar essas últimas daqui que foram cercadas. E aí fica mais suave aqui pra gente. Você tá indo lá pra cima. Não tem necessidade. Ataca aqui. Beleza. Todas elas ali devastadas. Certo. Agora só falta ali em cima. E agora é mais tranquilo de focar eles aqui. Vou fazer o seguinte com esses daqui. Tá. Eu vou tentar pegar... Deixa eles se planejarem novamente. Tá. Eu vou pegar eles daqui pra cá. E aí eu cerco eles ali na fronteira com a Turquia. Aqui ó. Esse aqui é ataque aqui. Esse aqui é ataque aqui. Esse daqui vamos pegar aqui. Esse aqui dá reforço aqui. E vamos lá. Vamos ali pra do Obrecht. Acho que é só isso que eu preciso pegar ali mesmo. Vou ficar de olho pra ver se eles estão se movimentando. Acho que esse aqui tá se movimentando pra cá. Esse aqui tá aqui. Vou mandar eles pra cá. Aqui dá reforço aqui. Vamos pegar burras. E aí esse daqui ataca aqui. Esse aqui vem pra cá. Tá burras. A gente vai conseguir pegar ali. Esse daqui. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá e vamos pegar do Obrecht. Ali. Tá. Aqui é mais rápido. Fantaria da montanha. Beleza. Tá. A gente tá se positivado ali de mão de obra. Deixa assim. Temos superioridade. Beleza. Tá. Esses daqui. Já foram cercados. Então. Vamos brincar. Manda eles pra cá. Beleza. República da Bulgária. Foi capturada. Pegamos todos os equipamentos deles. O importante é isso. A gente ficar pegando ali os equipamentos deles. Tá. Vamos ver onde mais dá pra gente cercar. Se eu pegar Galati. Eu acho que dá pra gente cercar eles ali. Mais fábricas. Nesse caso eu vou botar aqui equipamento de suporte. Qual é que eu tô com falta aqui na verdade? Nada? Tá. Se eu não tô com nada em falta. Vamos fazer então do apoiar aproximado. Ok. Varen ali vamos pegar. Certo. Ok. Agora a gente precisa pegar ali Galati mesmo. Só isso que nos resta. Vamos lá. Aqui pra cima. Ah velho. Pra ser sincero. A gente já fez aqui tudo que a gente precisava. Tá. Vamos lá. Vamos continuar atacando aqui. Agora com esse front daqui terminado. A gente vai focar aqui no que nos resta. Na parte da... Do Reich. Eu vou só terminar aqui de atacar. Os... Ou menos. Pra gente terminar isso aqui logo. Tá. O ideal aqui é a gente pegar essa região. Que por algum motivo tá muito bem defendida. Não tem forte nenhum ali. Mas tá dando trabalho. É. Super realidade a gente tem. Caceta. Vamos lá. É importante a gente pegar aquela região dali. Eles não tem combustível nenhum velho. Como é que eles estão conseguindo resistir isso? Deixa eu mandar esse aqui atacar aqui. Tá. Se eu não consigo pular ali. Eu vou fazer por cima. Vamos lá. Para de atacar aqui. Deixa eles se organizarem. Vamos por cima então. É o jeito. Prima nenhum. Pra mim tá bem tranquilo. Eu só vou manter um ataque aqui. Pra deixar... Pra impedir dele sair ainda aqui. Tá. Se bem que se ele sair. A gente também não tem o menor problema. Ok. Chegamos aqui. Agora a gente só precisa chegar ali. Vamos lá. Eu só preciso pegar uma região aqui. Velho. Ok. Galati. Vamos lá. Certo? Aqui embaixo tá suave? Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá. Então são essas duas regiões aqui somente que eu preciso pegar. Todas devastadas. Todas devastadas. E agora a gente termina de focar aqui. Tá. Essa região daqui por sinal. Deixa eu fazer o seguinte. Trosca-se. Dá pra mandar atacar aqui. Tá. Eu tô com combustível. Só não tô com mão de obra. Mas no restante tá tranquilo. Eu acho que eu posso interceptar eles aqui em algumas regiões. Tá vendo como eles tem uma baixíssima organização? Mas ainda não consigo. É. Eu tenho que focar em superioridade aérea, velho. Senão não dá. Tá. Ok. Vamos ficar aqui então. No próximo episódio eu dou uma olhadinha pra saber o que a gente vai fazer ali em relação ao Reich. Nossa primeira bomba ali atômica já foi concluída. Então a gente vai utilizar ela ali neles. Beleza? Galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou então. Até. Até mais rapaziada.